Corra! Corra! Corra, nós suporta a... Corra! Esse é o bonde da ocre! Corra! Corra, nós suporta a... Corra, nós suporta a... Vem com a mita... Ela trava a buceta na ponta da pica Ponto da, ponto da, ponto da pica Trava a buceta na ponta da pica Ponto da, ponto da, ponto da pica Ponto da, ponto da, ponto da, ponto da, pica Ponto da, ponto da, ponto da pica E fiel, rica e original que vai te tacar a piroca Rica e original que vai te tacar a piroca Corra! Corra, 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 cor Fica a mita Ela trava a buceta na ponta da pica Trava a buceta Ela trava a buceta na ponta da pica Trava a buceta na ponta da pica E fiel, rica e original que vai te tacar piroca Rica e original que vai te tacar piroca Corra! 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 Corra, a noite com porta 사 Corra, a noite com porta white É mais uma do fluxo de rua, carai Pique Mandelão Naquele pique Naquele pique